Peço autorização aos detentores dos direitos autorais para cantar aqui a música marina de autoria de Dorival Caymmi. Como Dorival Caymmi é falecido, eu não sei a quem pedir autorização, por isso peço publicamente. Meus endereços eletrônicos é blogreporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel Vamos lá então, Marina. O som, a sonorização eu captei no canal Moacir Manuel. Marina, morena, Marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça o favor Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina, morena, mas eu estou de paz Bonita música Fica Marina, não é? É, realmente a gente foi cortado no meio aqui Mas tem essas coisas, né? Canal no youtube é isso mesmo Fui cortado no meio, mas é uma belíssima música Eu espero que os detentores dos direitos autorais permitam Para você do canal no youtube, paulo roberto maciel Maciel Instagram, paulo roberto maciel 6 barra Shalom Adonai É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus E meu Deus é Jesus Cristo Que ele te salve Ok, gente? Não é bem, gente